Muito bem Jorge, você vai construir o maior castelo de areia de todos para provar o seu amor pela minha filha. E o que isso tem a ver com eu provar o meu amor pela Jane, hein? Ué Jorge, não me diga que você não consegue construir o simples castelo de areia. Conseguir eu consigo, mas eu até imagino o tipo de castelo de areia que você está pedindo pra eu fazer. Que tipo de castelo hein Jorge? Castelo não, uma mansão. E o que tem isso Jorge? Quanto maior o castelo, maior o seu amor pela minha filha Jane. Nesse caso, que tal eu construir um castelo pra mostrar o tamanho do meu amor por você mãe da Jane? Então nesse caso você vai precisar de muita areia Jorge, porque esse castelo de areia vai ser uma mansão. Na verdade nem tanto mãe da Jane, inclusive eu já terminei. Que bosta de castelo de areia é esse Jorge? Tem o tamanho de uma formiga. É um castelo de areia do tamanho da minha simpatia por você mãe da Jane. Meus parabéns Jorge. Você cada dia consegue se superar em ser a pessoa mais boboca do universo. Obrigado mãe da Jane, muito gentil de sua parte. Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.